Armínio Marques da Silva, residente no Valdo de Onegas, Conselho de Sardual, chegou a casa e deparou-se com um posto de eletricidade a um palmo da sua casa. O habitante da freguesia de Alcaravel e a sua esposa, Maria de Lourdes Vermelho, ficaram indignados com a atitude de Eredes, uma vez que ninguém os contactou antes da colocação do posto de eletricidade. Na última semana, Armínio Marques da Silva deslocou-se a Santarém e a Eredes e aí foi-lhe prometido que o posto seria disfarçado, de modo a enquadrar-se melhor esteticamente, evitando assim também o convite aos assaltos. O morador de Valde de Onegas também pede a Eredes um candeeiro no posto, de modo a ter a sua serventia iluminada.